E aí, Tuma Boa, tudo bem meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer esse lindo modelo de tiara que está sendo muito comentado, pois foi usada por Marília Mendonça. A lista de todos os materiais fica aqui no box de informação. E vocês já sabem que todas as pérolas que eu utilizei aqui, vocês encontram na minha loja online. Vou deixar o link aqui abaixo. Antes de começar, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Vou começar pegando uma tiara de arame e vou preencher ela por completo com a pérola de número 4. Então, é bem simples. É só ir passando o furinho da pérola aqui por dentro do arame. E eu vou repetir esse processo até o final, até preencher toda a tiara. E eu vou deixar apenas um pequeno espacinho bem aqui no comecinho. Preenchi todo o arco com a pérola 4. Ficou assim. E aqui no final, eu deixei o espaço de 1 cm em cada lado do arame. Pra dar o acabamento no final da tiara, eu vou afastar aqui essas 3 últimas pérolas. Vou pegar a Tec Bond e vou colocar um pinguinho de cola aqui no começo. Já foi, ó. Tá vendo? É só um pinguinho mesmo. Vou empurrar a pérola até encostar na outra. Aqui no segundo espaço, eu coloco mais um pouquinho. Empurro a pérola. E vou fazer a última vez. Um pinguinho de cola. E empurro. Com isso, nossas pérolas já vão ficar bem presinhas. E esse processo de colagem, colar as 3 últimas pérolas, eu vou fazer em todas as tiaras. Na segunda tiara, eu vou intercalar a pérola 4. Vou colocar uma 4, uma 6, uma 4, uma 6. E eu vou repetindo esse processo. 4, 6. 4, 6. 4, 6. Eu vou repetir esse processo 30 vezes. Então, vai ficar 30 pérolas de número 6, intercaladas pela pérola de tamanho 4. Vim repetindo todo o processo. Minha tiara ficou assim. Como eu já falei, eu coloquei 30 pérolas de tamanho 6, intercaladas com a pérola de tamanho 4. Aqui, para finalizar a minha tiara, eu coloquei 17 pérolas de número 4 em cada lado. Para finalizar, eu dei 2 pinguinhos de cola Tec Bond entre as 3 últimas pérolas. E deixei 1 centímetro de distância para cada lado. Então, tenta centralizar essa parte do arco, tá? Para ficar bem igualzinho dos dois lados. Para o próximo modelo, a minha sequência de materiais vai ser Pérola 4, Pérola 6, Pérola 8. Agora, eu vou repetir daqui para lá. Então, vou colocar 6 e 4. Tá vendo? Tô formando meio que um sanduíche entre a Pérola 8. Ó, vai ficar assim, ó. 4, 6, 8. 6, 4. Vou puxar. Aqui, como já tem a 4, eu não vou colocá-la novamente. Então, eu já vou vir direto para a 6. Então, vai ser 6, 8, 6, 4. Tá vendo, ó? Como vai ficar? Então, vou repetir. Como aqui eu já tenho a 4, então, eu já vim direto para a 6. 6, 6, 8. Cheguei na 8, eu volto para a 6 novamente. 6 e 4. Tá aqui. Vou repetir mais uma vez. Como aqui já tem a 4, eu venho para 6, 8, 6 e 4. A tiara tá ficando assim. E eu vou repetir esse processo por 11 vezes. Então, a Pérola número 8 vai entrar aqui no arco 11 vezes. E eu vou colocar de cada lado Pérola 6 e mais à frente Pérola 4. Minha tiara pronta ficou assim. Lembrando que eu repeti esse processo por 11 vezes. Aqui tem 11 pérolas de número 8. E para finalizar aqui embaixo, eu completei com 20 pérolas de número 4 de cada lado. Lembrando sempre de finalizar com duas gotinhas de cola entre as três últimas pérolas. E deixando 1 centímetro de arame para cada lado. Para o último arco, eu vou começar colocando 3 pérolas de tamanho 14. 1, 2, 3. Vai ficar assim. Eu vou puxar para o meio. Agora, eu vou pegar 3 pérolas de tamanho 12. Vou colocar 3 pérolas de tamanho 12 de um lado do arco. Tá aqui. E vou colocar 3 pérolas de tamanho 12 do outro lado do arco. 1, 2, 3. Vai ficar assim, ó. Ficou 3, 14 aqui no meio. 3, 12 de um lado. 3, 12 do outro. Agora, eu vou vir para a pérola tamanho 10. E também vai ser 3 de cada lado. Vou colocar 3 aqui do lado esquerdo. Vou puxar e vou colocar 3 do meu lado direito. 1, 2, 3. Ficou assim, ó. 3, 14. 3, 12 de um lado. 3, 12 do outro. Depois, 3, 10 de um lado. 3, 10 do outro. Agora, vai ser a 8. 3 de cada lado também. Então, vou colocar 1, 2, 3 de um lado. E vou colocar 3 do outro. Então, 1, 2, 3. Vou puxar. Tá vendo? A gente tá vindo diminuindo as pérolas. 4, 12, 12, 10, 8. Agora, é a 6. Então, coloco 3 tamanho 6 de um lado. E 3 tamanho 6 do outro. A minha tiara está ficando assim. Eu comecei aqui no centro com a pérola maior, que é a de número 14. Coloquei 3 unidades. Depois, eu coloquei aqui do lado 3 unidades de tamanho 12. Depois, 3 unidades de tamanho 10. 3 unidades de tamanho 8. E 3 unidades de tamanho 6. E eu repeti essa sequência dos dois lados. Agora, eu vou terminar de preencher aqui o meu arco com 19 pérolas de número 4 para cada lado. Lembrando de deixar 1 centímetro na ponta e de finalizar com 2 gotinhas de Tec Bond nas 3 últimas pérolas. A minha última tiara finalizada ficou assim. Minhas tiaras ficaram assim. Esse é o primeiro modelo. Ela é toda em pérola número 4. Esse daqui é o segundo modelo. Eu intercalei pérola 4 e 6. Finalizei com a pérola 4. Esse é o terceiro modelo. Aqui, eu coloquei 30 pérolas de número 8. Coloquei uma 6 em cada lado. E depois, uma 4 em cada lado. E finalizei com a pérola de número 4. E essa daqui é a minha última tiara. Que eu comecei com pérola 14, 12, 10, 8, 6. E finalizei com a pérola de número 4. Agora, eu vou pegar um pedacinho de feltro. Vou passar aqui um pouco de cola quente. Vou vir com a minha última tiara. Que é essa. Que tem as pérolas maiores. Vou posicioná-la bem aqui nessa cola. E vou segurar um pouquinho. Vou vir aqui do lado. Vou passar mais um pouquinho de cola. Vou vir com a minha terceira tiara. E vou posicioná-la aqui ao lado. Vou posicionar deixando ela já abrindo aqui um pouquinho. Tá vendo? Que eu tô deixando um espaço. Vou colocar mais um pouquinho de cola aqui ao lado. Vou vir com a minha segunda tiara. Vou posicioná-la. E vou abri-la também um pouquinho. Pra ir deixando, ó. Esse espaço entre uma e outra. Vou vir com mais um pouco de cola. E vou posicionar minha última tiara. Que é a de pérola de número 4. Vou posicionar e vou abrir um pouquinho também, ó. Vou arrumando. Pra elas ficarem com o espaço entre uma e outra. Vou deixar secar um pouquinho. Já vou vir aqui embaixo. E já vou cortar o excesso de feltro. Eu vou querer um pedacinho. Que ao subir, ele cubra esse arame, tá? Vai ficar assim, ó. Então, aqui, ó. Já ficou a distância que eu quero. Entre uma e outra. Eu já deixei o espaço. Então, agora, eu vou vir aqui. Vou passar cola quente por cima. E vou dobrar o meu feltro subindo aqui na tiara. Não se preocupe com esse arame que ficou aqui à mostra. Pois a gente ainda vai finalizar. Agora, eu vou cortar o excesso desse feltro. Então, eu vou cortar aqui de um lado. Vou cortar do outro. Essa primeira parte ficou assim. E eu vou repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Já juntei aqui a ponta da minha tiara. Vou posicionar o feltro bem aqui. E vou começar a colar. Então, eu vou passar aqui um pouquinho de cola. Vou vir com essa minha primeira tiara. E eu vou posicionar aqui em cima. Vou passar mais um pouquinho de cola. Vou posicionar minha segunda tiara. E eu vou segurando pra abrir, deixando o espacinho aqui que eu quero, entre uma e outra. A mesma coisa eu vou fazer com a segunda tiara, a terceira no caso. Já colei duas. Vou posicioná-la deixando um espacinho de distância entre uma e outra. E agora, vou colar a última. Vou passar a cola. Vou vir com a minha última tiara e vou posicionar aqui. Vou apertar. E eu vou abrir um pouquinho pra ficar do jeito que eu quero. Uma distância entre uma tiara e outra. Já deixei na posição que eu quero. Vou vir aqui embaixo e vou cortar o excesso do feltro. Vai ficar assim. Agora, eu vou vir aqui em cima. Vou passar a cola quente. Vou pegar a parte de baixo do meu feltro e vou colar subindo. Não precisa se preocupar com esse ferrinho que ficou aparecendo aqui. Que a gente ainda vai cobrir. Então, eu apertei. Posso vir aqui e cortar o excesso do feltro, tanto de um lado, quanto do outro. Nossa tiara, ó. Tá ficando assim. Tá vendo? Que linda. E aqui embaixo, por enquanto, está assim. Pra dar acabamento, eu vou vir com essa fita de gorgurão. Essa minha tem 2,3 centímetros. Eu vou vir aqui, na parte de trás da minha tiara. Eu vou passar um pouquinho de cola. Tá aqui, ó. Vou posicionar a minha fita. E eu vou deixar sobrando um espaço aqui pra baixo. Ó. Tá vendo? Eu deixo sobrando um espaçozinho, mais ou menos, de meio centímetro. Vou passar mais um pouco de cola aqui desse lado. Vou girar. Vou dar uma apertadinha. Vou virar aqui pro outro lado. Vou cortar aqui, ó. O excesso da minha fita. Corto. Venho aqui, passo um pouquinho de cola. Pego a minha fita e dobro pra dentro. Ó. O acabamento vai ficar assim, tá vendo? Ó. De um lado e do outro. Tá vendo como tá ficando bonito? Agora, eu vou vir aqui dentro, ó. Nesse espacinho que a gente deixou. Vou passar um pouco de cola quente. Coloquei, tá vendo? E agora, eu vou apertar. Vem apertando com cuidado pra não queimar a mão, tá? Vou apertar pra juntar toda essa pontinha. Se vazou um pouquinho de cola, eu deixo só esfriar um pouquinho, pra tirar com o dedo. Olha como o acabamento fica perfeito, tá vendo? Tanto do lado de dentro, ó. Tanto do lado de dentro, ó. Como aqui em cima. Como por fora. O mesmo processo eu vou repetir aqui do outro lado. Finalizei um lado e vou repetir o mesmo processo do outro. Então, eu passo um pouquinho de cola quente. Pego a minha fita de gorgurão. Posiciono aqui em cima. E eu deixo mais ou menos meio centímetro passando aqui do meu feltro. Vai ficar assim, ó. Aqui em cima, eu vou passar cola. E vou passar minha fita por cima dessa cola. Vou dar pequena pressão. Vai ficar assim, ó. E agora aqui do lado de dentro, eu vou cortar esse excesso. Deixando mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio. Corto. Aqui você pode queimar, mas eu tô sem isqueiro no momento. Então, eu vou virar aqui. Vou passar a cola quente. E vou virar a minha fita. Pressionando sobre a cola. Ficou assim, ó. Do lado de dentro. Olha do lado de fora. E eu vou vir aqui na pontinha. Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Eu vou encher esse espaço com cola. Não coloca muito, tá? Vou esperar só um pouquinho pra ela dar uma esfriadinha. E aí, eu vou vir dando apertadinhas. Ó. A cola tá subindo um pouquinho. Então, muito cuidado pra não se queimar. Eu venho apertando e tirando esse excesso. O resultado final é esse. O acabamento ficou perfeito. Lembrando que todas essas pérolas vocês encontram na minha loja online. Eu vou deixar o link junto com a lista de materiais aqui abaixo do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.